Fala aí, tudo bem? Eu sou o Rico Rocha e hoje eu queria falar o teu coração, eu queria falar com a tua alma, eu queria falar com o teu espírito. Às vezes eu falo aqui sobre vários assuntos, eu falo sobre pessoas, mas dessa vez eu quero falar de você. Eu quero falar daquilo que você está passando, eu quero falar daquilo que tem atormentado a sua vida. Talvez você esteja triste, talvez você esteja chateado, ou talvez você até esteja bem. Mas quando a diversidade chega, quando o perigo está eminente, quando a nossa alma está falando com a gente e a gente não consegue ver uma direção, então a gente só tem uma opção, orar e falar com Deus. O pior é quando você não acredita em Deus, quando você não acredita em Jesus, quando você acredita que não tem mais nada além disso aqui. Quando você não tem nada disso, então realmente acabou. Então realmente não tem salvação. Agora, eu não sei se você acredita, mas existe salvação. Existe Jesus Cristo. Ele pode salvar a tua vida assim como salvou a minha. Passei por umas necessidades, passei por tanta coisa nessa vida, que se não fosse Jesus, eu não tenho coragem, inclusive, de ser ateu. Se eu não tivesse Jesus, eu não conseguiria avançar, não conseguiria andar, eu não conseguiria estar vivo hoje. Jesus, a Bíblia diz, Cristo é em nós a esperança da glória. É Jesus quem me faz acordar todos os dias de manhã, sabendo que vale a pena. Sabendo que vale a pena viver, sabendo que vale a pena andar mais um pouco, saber que vale a pena a gente caminhar. E principalmente quando a gente tem um propósito. O que é você acordar sem saber o que você vai fazer da sua vida, sem você saber qual o propósito de vida você tem nessa terra. Quando você não tem um propósito, quando você simplesmente não tem nada para fazer, o seu corpo começa a morrer. Não faz sentido você viver se você não tiver um propósito. Agora, pensa comigo. Se você acorda de manhã sabendo, cara, eu tenho um propósito, eu tenho um trabalho a fazer. E quando eu falo de trabalho, eu não falo só o trabalho dessa terra. Eu falo o trabalho de tocar em pessoas. Imagina se você tivesse o dom de curar pessoas. E por onde você passasse, encontrasse uma pessoa com dor de cabeça, dor de barriga, dor na perna, câncer. Enfim, você pudesse tocar e dizer, seja curada em nome de Jesus. E essa pessoa fosse curada. Imagina você na terra com um propósito firme de mudar a vida de pessoas. Eu tenho uma notícia para você. Você não está sozinho. Existe sim um princípio de Deus nessa terra. E esse princípio inclui você. Você tem algo, você carrega algo de Deus que está para ser distribuído para toda a terra. Só que você, infelizmente, não acredita nisso. Satanás e o inferno, se você acredita, eles têm feito de tudo para impedir que você pudesse usar as ferramentas que Deus colocou na sua vida. Você tem algo de Deus exclusivo para esse tempo. Você nasceu para esse tempo, para um tempo exclusivo. Para Deus usar a sua vida, para tocar a vida de outras pessoas. De repente, essa palavra pode estar tocando a sua vida agora. E olha só, se eu não acreditasse que existia algo de Deus, eu simplesmente não acordaria, eu nem estaria aqui. Mas assim como eu, você tem algo especial. Tem lugares que você vai chegar que eu não vou chegar. Sabe por quê? Porque Deus colocou uma ferramenta em você que não colocou em mim. Porém, Ele colocou ferramenta em todos nós. Todos nós temos o poder de Deus para declarar uma palavra de vida para as pessoas. Todos nós temos o poder de Deus para curar pessoas. Talvez você não acredite, mas tem um card aqui, Todd White. Esse cara, ele sai por aí curando um monte de gente. E não só fisicamente não, tá? Até problemas psicossomáticos. Teve até uma vez que ele estava no hotel e tinha uma mulher precisando de dinheiro. E ele não sabia, e Deus falou com ele. Ele chegou lá e deu o dinheiro para ela e falou, Olha, isso daqui Deus está mandando te dar para você. Levar para a sua casa, porque é a sua filha, lá, lá, lá e tal. E Deus fez uma revelação incrível ali. Você pode ser uma pessoa que vai mudar a vida da sua família, da sua casa, de todos ao seu redor. E quem sabe do mundo? Isso é possível. É possível. Você pode rodar o mundo tocando e mudando a vida de pessoas. Sabe por quê? Porque existe o poder de Deus dentro de você, para curar o mundo, para tocar o mundo. Só que o inferno não quer que você se levante. O inferno não quer que você coloque essas armas para fora, porque ele sabe que você é um poder, é uma potência, é uma bomba atômica no inferno. Em nome de Jesus, que você possa entender. Você é especial. Você é especial para Deus. Mesmo que o mundo diga que você não presta, que você não serve para nada. Talvez o seu pai, a sua mãe, tenham dito isso para você. Talvez o mundo tenha dito que você não presta, que você não serve para nada, que você é burro. Mas em nome de Jesus, eu falo como Jesus. Você é especial. Você foi feito para a glória de Deus. E o inferno não quer que você se levante, porque sabe que você carrega algo grande dentro de você. Em nome de Jesus, pega essa palavra. Levanta. Cara, caminha. Em nome de Jesus, levanta e usa tudo aquilo que Deus tem para você. Você vai ver que você tem muito mais do que você pensa ou imagina. A palavra de Deus diz que a gente tem em Deus algo muito maior de muito daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus tem muito mais para a gente. Muito mais de tudo aquilo que você pede, pensa ou imagina. É isso que Deus tem para você. Deus tem grandes coisas. Avança. Se esse vídeo caiu no teu colo, se você está vendo essa palavra agora, é porque eu tenho certeza absoluta. Deus tem algo diferenciado para a sua vida. Talvez você conheça pessoas grandes, mas Deus tem algo diferenciado para você. De proporções absurdas, grandes. Não importa o que os outros disseram para você. Não importa o que a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, não importa o que disseram para você. O que importa é que a palavra de Deus diz que você foi gerado em Deus antes da fundação do mundo. Você não foi gerado na sua mãe. Você foi gerado em Deus antes da fundação do mundo. Ele já tinha preparado tudo para você e a Bíblia diz que ainda disforme, ainda sem forma no ventre, Deus já conhecia toda a sua vida e Deus tem a sua vida toda num livro. Está tudo escrito. A tua vida está toda escrita. Só basta você querer. Só basta você levantar. Só basta você tomar posse disso. Acreditar. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Acredita nisso. Pega e começa a viver os planos de Deus para a sua vida. E você vai ver que tudo vai mudar. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. A partir do momento em que você topar os planos de Deus. Aquele que Ele disse que tem para você. Aquilo que Deus escreveu a teu respeito. E a Bíblia diz isso. Deus escreveu um livro ao teu respeito. Tem um manual no céu dizendo todos os dias da tua vida. Inclusive, esse dia que você está ouvindo isso, estava escrito lá também. Você crê? Escreve aqui embaixo. Eu creio. Espalhe essa mensagem. Se inscreve nesse canal para que você possa ver mais mensagens como essa. Porque você se inscrevendo, você está me dizendo que esse vídeo é importante. Que esse vídeo é legal. E está dizendo para o YouTube também que esse vídeo é relevante. Então se inscreve no canal. Eu quero orar por você. Coloca aqui o seu nome. Eu quero orar pela tua vida. E eu tenho certeza que em Deus você vai avançar. Você vai vencer guerras que você nunca pensou na sua vida. E aí, todo mundo vai ver aquilo que Deus colocou em você. E eles vão dizer, a gente estava errado. Em nome de Jesus, toma posse disso. Tá bom? Fica na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.